Esse vídeo teve um ótimo engajamento, muitas visualizações, porém eu tive que deletá-lo do canal. O motivo? O vídeo gerava muita expectativa com relação ao corpo do alienígena que foi descoberto dentro da pirâmide. Olha só, nós não temos imagens do corpo, apenas a história. Buscando pela transparência em respeito a você, reupamos o vídeo e optamos por deixar esta informação logo no início. Uma vez ciente disso, você decide se quer ver ou não. Bom, vamos ao vídeo. Você acreditaria em uma história sobre uma múmia alienígena sendo encontrada dentro da grande pirâmide de Gizé? Na edição de março de 2000, a revista egípcia Rose Al-Elashoff fez um artigo estranho e fez também a mesma pergunta. Como diz o artigo, no ano de 1988, um egípcio francês chamado Lois estava explorando o interior da grande pirâmide quando descobriu acidentalmente uma câmara secreta. A sala fora lacrada logo após a conclusão da pirâmide, há cerca de 4.500 anos e continha uma caixa transparente cristalina. Aparentemente, a caixa cristalina servia de suporte de vida a um pequeno ser alienígena humanoide, ou um híbrido humano-alienígena que, segundo ele, estava em hibernação ou em um estágio de animação suspensa. A descoberta de uma câmara anteriormente desconhecida dentro da grande pirâmide parece intrigante, mas encontrar uma alienígena real dentro dela seria um evento extraordinário. Se é, acredita nesse relato em particular, é claro. Até hoje são feitas grandes descobertas no Egito. As pirâmides são fascinantes e cheias de segredos. Quantas coisas já foram saqueadas e escondidas? E será que nossas descobertas arqueológicas recentes não são a rapinha do tacho de muitas outras coisas que já foram retiradas de lá e espalhadas pelo mundo? Será que algum colecionador egoísta guarda só para si aquilo que é de todos nós? Quer saber mais sobre isso? Eu sou Cael Oliveira e continue comigo aqui no Satélite 9. Uma inspeção mais aprofundada na câmara teria revelado pistas sobre a identidade de um ocupante milenar. Quando os arqueólogos encontraram um rolo de papiro lá. De acordo com as inscrições hierogríficas, no pergaminho, a criatura era de fato um mensageiro extraterrestre que havia chegado ao Egito Antigo durante o reinado do faraó Kuf. Sua missão era anunciar a chegada de seus irmãos que expressaram interesse pelo povo egípcio. Aparentemente, o faraó manteve o visitante em altas considerações. Uma vez que o papiro alegou que a grande pirâmide foi realmente construída como um receptáculo para a cápsula de cristal contendo aí o pequeno humanoide. O fato de o sistema de suporte de vida ainda funcionar após milhares de anos sustenta a teoria de que as pirâmides foram construídas com o auxílio de tecnologia alienígena avançada. E também dá crédito à ideia de que as pirâmides agiam como receptor de energia. Logo após sua descoberta, Lois chamou seu amigo e colega, o biólogo Braga, que estava na Espanha naquela época, e ele embarcou no próximo avião para o Cairo. Na esperança de obter amostras de sangue, tecido de DNA do alienígena que estava hibernando. Mas quando seu avião pousou, Braga foi prontamente enviado de volta a Madrid pelas autoridades egípcias. O alienígena e seu caixão de cristal foram finalmente confiscados pelos serviços de investigação e segurança do Estado e levados para um local não revelado. E é aí onde a trilha termina. Nenhuma outra menção de Lois ou das câmaras secretas foram feitas. E o Egito não ofereceu nenhuma declaração oficial sobre este episódio. Mas este não é o primeiro e nem o único incidente quando um corpo decididamente não humano foi encontrado ali nas pirâmides. Segundo a lenda, o primeiro homem a invadir a grande pirâmide de Gizé foi o poderoso califa chamado Abdullah al-Mamun e seu filho Haru al-Hashi. Isso em 1813 d.C. Após semanas árduas de perfuração manual, sua equipe de trabalhadores egípcios contratados romperam vários blocos de granito e chegaram a uma câmara funerária que continha restos de um alienígena humanoide. O alienígena teria sido enterrado com grande respeito e estava cercado por itens preciosos. Em Segredos da Grande Pirâmide, o autor Peter Talkins menciona o evento. Alguns autores árabes reportaram que Al-Mu encontrou no sarcófago uma estátua de pedra no formato de um homem. Dizem que dentro da estátua havia um corpo que usava um peitoral de ouro com pedras preciosas, uma espada de valor inestimável em seu peito e um rubi do tamanho de um ovo em sua cabeça que brilhava como a luz do dia. Outra múmia misteriosa de um ser sobrenatural foi supostamente descoberta em uma pequena pirâmide, em El-La-Hu. Outra múmia misteriosa de um ser sobrenatural foi supostamente descoberta em uma pequena pirâmide, ao sul do túmulo do faraó Senusrat 2. Como conta a história, Victor, professor aposentado da Universidade de Pensilvânia, fez a descoberta em 1997. Mas há muito pouca informação disponível. A múmia era de uma criatura frágil, medindo cerca de 1,5 metros de comprimento. Ele havia sido enterrado com honras especiais e vários objetos intrigantes foram encontrados dentro deste túmulo. De acordo com um anúncio publicado em uma edição de 2003 da Weckley World News, a múmia data de 1880 a.C. e é humanoide, mas não claramente humana. Não está claro o seu sexo, mas sabemos que tem uma pele semelhante à reptiliana, sem orelhas e com grandes olhos amendoados. Inscrições dentro do túmulo diziam que a múmia pertencia a um ser importante que havia sido nomeado como Conselheiro do Rei. Seu nome era Ossirunet, estrela gigante, ou enviado pelos céus. O corpo de Ossirunet tinha sido preservado de uma maneira muito incomum, e estava coberto por envoltórios de linho e uma mistura de argila e ouro. Quanto aos objetos desconhecidos encontrados dentro da pirâmide, eles foram descritos como dispositivos feitos de um material resistente do tipo sintético, que ninguém foi capaz de identificar. E o uso desses itens semelhantes a máquinas são um completo mistério até hoje. Essas descobertas foram particularmente perturbadoras para muitos oficiais egípcios, aos quais insistiram em permanecer em segredo, até que uma explicação plausível fosse encontrada. A múmia foi supostamente levada para a Flórida, para uma análise profunda, mas essa foi a última vez que alguém ouviu falar do Ossirunet. Um incidente semelhante envolveu um dedo mumificado de 38 centímetros, descoberto em 1988. Mesmo que essas histórias pareçam absurdas, ou ofereçam poucas evidências para sustentar aí as suas alegações, ao considerar o quadro maior apresentado pelos muitos mistérios do Egito, elas parecem possíveis. Alguns diriam improváveis, mas possíveis. Quando e se os antigos egípcios construíram as pirâmides, eles exibiram grandes habilidades de engenharia, matemática e astronomia. E podemos facilmente ver como a magnificência e a precisão de seus monumentos poderiam ser atribuídas a influências externas. Mas no final você poderia dizer que tudo é realmente uma questão de perspectiva. Muitos querem ver neste vídeo a caixa de cristal e o suposto ser. Isso não é possível. Nós temos governantes e eles não querem dividir o conhecimento com a massa. Mas é então, como essas histórias surgem? Imagine uma família rica. Ela tem empregados. Vez ou outra esses empregados veem ou ouvem algo. Eles contam, mas não tem como provar a história. História essa que é contada e recontada. O que chega até nós são as migalhas caídas das mesas dos poderosos. E é com esse pouco que investigamos. Para talvez um dia chegar ao muito. A verdade. Eu sou Cael Oliveira e se você gostou desse vídeo e não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. E o seu like é muito importante para que o nosso conteúdo seja mais relevante aqui no YouTube Brasil. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí